Você é como um pai pra ele. Qual é a sua maior recompensa? Deixa eu ver o disco. Sem disco? Cara a cara. Griff Carga disse que você viria. Você é um caçador de recompensas. Mandaloriano não é uma raça. É uma doutrina. Eu nunca conheci um Mandaloriano. Eu apenas li histórias. Acorda, amigo. Tá na hora de dizer tchau. Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Foi ele quem você caçou e depois salvou? Sim. E quem me salvou também. A sua espécie pode mover objetos com a mente. Já ouvi falar disso. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalor o Grande e uma ordem de feiticeiros chamados Jedi, que lutaram com tais poderes. Então, o que ele é? É um ajeitado. Pela doutrina, está sob seus cuidados. Deve reuni-lo a outros de seu povo. Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a entregue a uma raça de feiticeiros inimigos? Como deve ser. Eu não esperava isso de você. Vai ver o seu código tenha te deixado emotivo. Que mão de obra magnífica. É incrível como o Pescar pode ficar lindo quando forjado por seus artesãos ancestrais. Quando foi a última vez que tirou isso? Você não mostrou seu rosto a ninguém desde que era criança? Meu lugar não é aqui. E aí, o que acontece se você tirar essa coisa? Eles vêm atrás de você e te matam? Não. Mas você nunca mais pode colocá-la de novo. Esse homem bom vai ajudar a nos proteger dos malvados. Obrigada. É um mandaloriano. Sabe o que significa? Eu já ouvi as histórias. Então sabe como eles são bons em matar. Alguém me diz por que precisamos de um mandaloriano? Aparentemente são os maiores guerreiros da galáxia. O mandaloriano atacou a guilda em Nevar. Ele pegou um alvo de valor alto e se rebelou. O rumor é que ele ainda está levando o alvo com ele. Dizem que é uma criança. Recebi a missão de entregar essa criança aos Jedi. O que você sabe dos Jedi? Nada. Esperava que me ajudasse pela doutrina. Eu posso levar vocês a um deles. Mas primeiro queremos a sua ajuda na nossa missão. Sua bravura não será esquecida. Leve a criança para a cidade de Kalodan, no planeta florestal de corvos. Lá você encontrará a Sokatana. Diga que foi enviado por Bo-Katan. Obrigada. Eu sou o Katana. Foi Bo-Katan quem me enviou. Foi Bo-Katan quem me enviou. Precisamos conversar. Espero que seja sobre ele. Eu só conheci um único ser como ele. Um sábio mestre Jedi chamado Yoda. Ele está falando. Você entende ele? De certa forma, Grogu e eu sentimos os pensamentos um do outro. Grogu? Esse é o nome dele. Grogu. Ele ainda pode manipular a força? Fala dos poderes dele? Eu ouvi fazer coisas que eu não consigo explicar. A força é o que dá a ele os poderes. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Manipular ele exige bastante treinamento e disciplina. Minha missão era trazê-lo a um Jedi. Ele tem uma ligação forte com você. Eu não posso treiná-lo. A ligação a você deixa ele vulnerável ao medo. A raifa. Mais razões pra você treiná-lo? Não. Eu vi o que esses sentimentos podem fazer com um Jedi totalmente treinado. Com o melhor de nós. Existe uma possibilidade. Vá ao planeta Taiton. Lá encontrarás ruínas antigas de um templo que tem uma conexão intensa com a força. Coloque Grogu na pedra central no topo da montanha. E depois? Depois, Grogu escolherá seu caminho. Se ele estender seu alcance com a força, existe uma chance que um Jedi sinta sua presença. E venha à procura dele. Que a força esteja com vocês. Combinamos que pela devolução da armadura, garantiríamos a segurança da criança. Moff Gideon. Você tem uma coisa que eu quero. Pode achar que tem alguma ideia do que está sob sua posse. Mas você não tem. Logo, ele estará de volta comigo. Ele significa mais pra mim do que você pode imaginar. Até que ela volte pra você em segurança, estamos em dívida. Levaram a criança. Quem? Moff Gideon. Vamos ajudar vocês. Em troca, ficaremos com aquela nave pra retomar Mandalore. Você tem uma equipe impressionante te protegendo. Mas acho que todos sabemos que depois de uma valente resistência, todos, nesta sala, estarão mortos. Menos eu e a criança. Estão prestes a enfrentar os Dark Troopers. Você já teve muito trabalho com ele. Vamos ver como se sai contra um pelotão. Um Jedi. Um Jedi. Um Jedi. Você é um Jedi? Eu sou. Ele não quer ir com você. Ele quer a sua permissão. Vocês são um clã de dois. Obrigado. Grogu. Grogu. Vá lá. O seu lugar é com ele. Ele é do seu povo. Eu vou te ver de novo. Eu prometo. Eu vou te ver. Amém. Amém.